Oi galera, tudo bem com vocês? Ganhei esse presente lá do supermercado honorado porque é o meu presente de aniversário, dia 26 que é onde eu faço minhas compras Se você é de São João e não quer sair de casa compra lá que chega rapidinho Vamos abrir? Ai meu Deus Olha que lindo Então vamos ver Eu adoro essa daqui, gente Acho que eu já vou progadar Uma delícia Galera, tá uma delícia E agora Vamos pra slime Vamos abrir Ah Uou Gente, esse slime é muito colorido É laranja, roxa e rosa Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão Tchau, tchau E até os próximos vídeos Obrigada, supermercado honorado Tchau, tchau Tchau, tchau